Apresentação, isso aqui é pra ser melhorado Quem quer ver, vem aqui do meu lado e dança default Quem quer ver? Vem aqui do meu lado e dança default Victros, me dá seu skate, não sabe? Davi quebrou o meu Não, senta, eu tenho outro Mas é pra você ficar cedo Vocês estão de castigo, hein? Ó, ó, isso daqui Meme, versão meme-izado, hein? Versão meme-izado Eu errei Tarei, vestido de pé Proxagê, ética Nossa vez eu não quebra meu jeito, não Pessoal, pessoal Pessoal Poloco Pessoal, peterio, 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 peterio Não pula na minha cabeça, hein? Como eu faço? Como eu faço a entrar debaixo da terra? Alguém tem que pular na sua cabeça Alguém tem que pular na sua cabeça Pula na minha Pula, pula, pula Pula, pula Pula na minha cabeça Pula 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 de novo, pula de novo Peraí, eu vou tirar a gravidade Pula Nossa, o Rob também紹ou de novo, seu skate Ah, não Ah não, na minha filha Mão, ninguémrusta Meu nível está apertado Eu vou apertar minha perna O louco O, o Bite Olha aqui, ó Olha aqui, ó Alguém pula na minha cabeça logo Tá Pera aí, eu vou atirar a gravidade baixa, o trancemention, muito baixa, normal, vai, pule em mim, na minha cabeça. Não é real, um pulo normal, é um pulo normal, assim não vai funcionar. Alguém veio um pulo na minha cabeça, um pulo normal, alguém sabe dar um pulo normal na minha vida. Dois carros, um azul, outro branco, vou ver que cor vai estar esse. Carro branco. Ah não, cara! Ah não, vai ficar de castigo. Vai ficar de castigo. Eu jurei, eu jurei que achei que era eu, só porque eu estava fazendo os irmãos, eu jurei que era eu. Nossa, tá de... Eu quero ficar de castigo ainda. Espera, eu quero ficar de castigo radical. Tira minha permissão, tira minha permissão. Você não. Ah, pule na minha cabeça logo! Não, 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 não! Ele disse que é um pulo normal! Não sabe o que é um pulo normal sem voar? É, assim! É difícil. Ó, o Davi saiu do castigo. Alguém pulou na minha cabeça? Cara, eu tô jogado! Como que eu tô jogada? O Davi destruiu o spawner. Rui. Nossa, minha esposa é grande, pô. Sou gordo, porra. O que é que eu tô jogada? É o seu pesadelo? O que é seu pesadelo? Eu? Ó, Titi. O pesadelo do... É quem o pesadelo? Quem é o teu pesadelo? Ah, não, velho. Sabe quem é o meu pesadelo? O Rafa é reverso. Sabe quem é o meu pesadelo? O Rafa é reverso. Porque além dele só ficar me trolando, ele é o inferno. Completo. Vamos aqui. Eu não fiz isso! Droga. O Davi tá atrás de mim com a espada do infinito. Nossa, agora eu vim ter dois barra frente. Literalmente... Cara, tu não acredita? O Davi tá tentando destruir meu entente com a espada do infinito. Quem é o solopente? Ai, eu morri! Vem cá, Davi. Quero te contar o segredo. Vem cá, Davi. Segredo. Segredo. Segredo que ele se esconde do lado de uma lata de lixo. Vem cá. Pior. Segredo, Davi. Segredo, Davi. Segredo! Cara... Tem um segredo, Davi. Cara, quando voltar o Freeday... Segredo! Ô, Rafa, Davi... Rafa e Davi, posso nos falar uma coisa? Quando ouvir o Freeday... Freeday de sexta-feira de 13... Eu tô me sentindo um pouco estranho. Eu tô me sentindo um pouco estranho. Eu posso falar uma coisa? Eu tô me sentindo um pouco estranho. É verdade. Eu tô me sentindo um pouco estranho. Eu tô me sentindo um pouco estranho. Ah, tá de brincadeira. Voltei, rapazes! Cala a boca, cala o Inverso! Ai, tá de brincadeira. Meu Deus, eu não! Gato mararbado! Eu tô ferrado! Gato maroma Mano, imagina se eu lançasse uma fênix Só que zumbi Imagina a apelação da espada Da picareta Já tem? Sério? A zumbizinha rosa Será que a biela não vai? Porque eu bloqueei só ela Ela é chata Eu quero a zumbizinha rosa Eu quero a zumbizinha rosa Eu só vou lançar ela Que lançar, velho? É o estilo da zumbi É o estilo da zumbizinha Ainda não lançou? É fofinho Eu acho que ele está falando em alto É o fênix, o zumbi ou o bubo? Mas literalmente, rosa não é a cor Porque fênix, a maioria É vermelha Laranja que eu tenho Fênix? Fênix? Eu não quiser ver ver Fênix não é... Fênix não é rosa? Não Fênix não é rosa? Ah, por que eu sou o único da autônica? Esse é o problema Fênix é laranja Fênix é laranja Fênix é laranja Mano, a luz e a frutinha acaba de lançar hoje Só que aí o negócio não estava escrito Capítulo 2, temporada 2 Onde que você está vendo isso? A frutinha é quicante Laranja Fênix é laranja Capítulo 2, temporada 2 No ataque que tem Ela veio no Capítulo 2, temporada 2 Sério? Pra mim não pode ser uma loja É Eu não sei, mas sabe por quê? Porque é um segredo Quem, tipo, tem um código Tipo, quadrado, triângulo, triângulo, x Bolinha Que é, tipo, mostra uma loja Que é tudo de graça Sério? Eu não sei o código Eu não sei o código É, qual são as duas Eu quero tudo, você quer, cara Você quer um peido Daí você fala, quero Você quer uma skin? Quero Você quer uma água? Quero Você quer um gelo? Quero Quero um ventilador? Quero Quero Tu quer tudo nessa vida Menos alguns Eu vou te dar Eu vou te dar um cartão Que tira tudo que você tem Vou te dar isso Eu vou te dar um pouquinho Só um pouquinho Ai, Closer Cut é linda demais Pior que ele diz de verdade Ela é bem simples Sério? A minha ex Cara, sabe Sabe o que eu queria ver Na loja? Uma skin Uma skin Tipo Tipo Lançar assim Uma nova série De ícones Uma nova Uma série Assim O seguinte Que é tipo As crianças Que gravaram Vídeo No forte Que eu tô fazendo Agora Imagina se eu Se aparecesse No Estrela Porque Vocês estão aparecendo No vídeo Imagine Só Eu posso falar uma coisa Eu não controlo A Epic Games Eu sei Meu pai que controla E o cartão era recontrolável Ele é o meu chefe E o cartão era recontrolável Não Meu pai ainda É Só que ele não é mais um líder Quê? Não Ele trabalha normal Eu tô falando Eu vou embora Ó Isso Que é a língua portuguesa De hoje Vou para a praia Vou para a praia Vou para a praia Vou para a praia De novo Nossa A língua portuguesa Tá Tá tendo cupim na língua De novo Como é que fala Eu vou para a praia 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 Nossa Alguém Ah Quem criou cupim na língua Quem criou cupim na língua O que eu gostei mais É do fruit É quicante Da loser fruit Alguém pode dar Um Se não eu atiro com a minha arma laser Porque eu ganhei uma arma laser Na vida real Sério? Sim Tu sabe onde eu moro Mas não sabe onde o Davi mora Eu sei sim E passou a localização dele Sério? Também mora em São Paulo Em que lugar? Mora em um prédio Lugar eu não sei Prédio? Ele tem um cachorro Ah Quando você tem informações No YouTube Eu vou Eu vou terminar o vídeo Por aqui Ok? Tchau Tchau Tchau